Pode entrar no Brasil Business Network, com o rei do networking, Tom Riach. O BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil. Eu sou Tom Riach, um americano conhecido como o rei do networking, e falando do meu estúdio em Campinas e conectando pessoas. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas no mundo inteiro. E hoje falamos com a Raquel Bessa. Ela é fundadora e diretora executiva do Rock It Marketing, com sede em Campinas. Raquel é formada em relações públicas, especialista na área de marketing e promoções para o varejo. E recentemente ela visitou a maior feira de varejo em Nova Iorque, conhecido como NRF 2020, que é o National Retail Federation, que em português é o Federação Nacional de Varejo. Então, com isso, Raquel, bem-vindo ao BBN Brasil. Bom dia, Thomas. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz em reencontrá-lo. Porque aqui e nesta feira, para nossos ouvintes, de reencontrar que a Raquel e somos conhecidos há muito tempo, desde a época da Câmara Americana aqui, e seguimos mutualmente trajetórias, que cada um não é assim, Raquel. E vejo tudo o que você está fazendo com esse foco no varejo, e na área de varejo em Campinas. Não só em Campinas, né, Brasil? Exato. Pois é, Thomas. Eu acho que essa oportunidade que a NRF vem trazendo para a Rocket nos últimos três anos, esse é o terceiro ano que eu visito essa feira, que é a maior feira de varejo do mundo. É uma feira que acontece em Nova Iorque todo janeiro. Ela tem três dias de conteúdo e uma série de eventos sociais para estimular aí a relação entre todos os interessados no varejo, né? Os fornecedores, a indústria e o varejo em si. É o networking, né, Raquel? Networking é isso. Exatamente. E essa feira é muito interessante, para mim especialmente, porque como prestadora de serviço da área de marketing para varejistas, eu me sinto na obrigação de ser fonte de conteúdo para os meus clientes, né? Fonte de conteúdo atualizada do que está acontecendo sobre o varejo no mundo. Geralmente as pessoas me perguntam, mas você não é varejista? O que você vai fazer lá? Ué, eu preciso estar em dia. Eu preciso estar em dia com o conteúdo para o meu cliente sentir segurança no meu trabalho, né? E muita coisa eu venho aprendendo nesses anos. Essa feira é uma feira, para você ter uma ideia do tamanho dela. É uma feira que recebe mais ou menos 40 mil executivos do mundo todo. E a delegação brasileira é uma delegação que vem tomando cada vez mais relevância na feira. É realmente impressionante o número de brasileiros que a gente encontra lá. Eu vi pelas fotos, os lives, vídeos que todo mundo postou, realmente é. Não sei se não é a maior contingência estrangeira, mas aparentemente é forte. É muito forte. E agora a gente tem delegações que saem daqui do Brasil. Eu, inclusive, fui com o grupo da Fundação Getúlio Vargas. A gente vê delegações que estão se especializando e reunindo executivos para ir em conjunto, porque a troca lá também é muito consistente. São três dias de evento, de conteúdo, e você tem a parte da feira, que é bem grande, bem relevante, com muito foco em tecnologia, e você tem a parte das salas de conteúdo. Como o meu foco é entender cada vez mais a necessidade do shopper, né, Thomas? E o shopper é aquele que está no ponto de venda, e é aquele com quem a gente conversa para promover a venda no ponto de venda. É o consumidor, né? Antigamente é o freguês, é isso? É quem compra, na verdade. Porque é quem compra. Porque o cliente, às vezes, a mãe, por exemplo, ela é o shopper do filho, né? Então, ela compra para o filho. Então, quando eu estou ali, eu preciso, quando eu estou no varejo, quando eu estou no ponto de venda, se eu quero atender o filho dela, eu preciso atender ela primeiro, né? Então, ela é o shopper. Ela não é necessariamente quem vai consumir o produto, mas ela é o shopper. Agora, falando da mesma forma, que está em expansão no mundo, é a parte de geriatria. Então, hoje, nós temos os filhos que são os shoppers dos pais. Exato. E a gente tem os pais que já estão se digitalizando muito também, né? Inclusive, ano passado, a gente começou a ver muita relevância num público que são os prelenials, né? Que são os sênios, os maduros. Prelenials, exatamente. São os maduros, né? São os maduros já digitalizados que já estão consumindo também no ambiente virtual, né? E isso me anima muito, porque isso significa que a tecnologia está começando a ficar acessível do ponto de vista cultural, né? As pessoas, elas já entenderam que é um caminho irreversível. Eu acho que quando a gente falava cinco anos atrás se a loja física ia acabar ou não ia acabar, Tom, tinha muita gente com receio de que ela fosse acabar, eu acho que esse assunto já foi superado. Eu acho que hoje todos sabem que a loja física não vai acabar, mas ela vai ter que mudar drasticamente, porque a expectativa em cima do ponto de venda físico é outra. Se você quer variedade de produto, você compra online. Agora, se você quer experiências verdadeiras com marcas, essa você precisa do ponto de venda. Sim. Bom, na realidade, o que você fala é verdade. Não tem uma forma de... E esse processo de comprar, ela não é uma coisa só. Não é de entrar na loja e pega e leva, né? Hoje é mais intenso esse uso da tecnologia para efetivar. É múltiplo. E começa em vários lugares. No meu caso, pode até começar por um estímulo, que é uma informação que eu recebi no web, ou na internet, ou de algum jeito, recomendação de outro, e aí eu vou pesquisar. Onde eu vou adquirir, de que jeito, na realidade, é secundário. Mas na loja, normalmente, meu costume é de entrar na loja para ver. Eu gosto ainda de ver fisicamente o que eu estou adquirindo. Exato. Não, existem as duas coisas. E isso entra num conceito que eu acho que foi o conceito mais batido esse ano, que é o shopper centric. Você precisa adaptar tanto a sua experiência virtual quanto a sua experiência real, de loja física, colocando o shopper no centro. Então, isso muda tudo. Isso muda a relação da indústria, isso muda a experiência no varejo, isso muda todas as relações. A indústria, ela precisa desenvolver portfólio a partir desse ouvir do shopper. E o varejo precisa entregar, seja na loja física ou na loja virtual, o que o shopper quer encontrar. Porque até o conceito de Omni também, ele mudou. O Omni canal, ou seja, multiplataformas de compras. Eu compro em diversos canais. Uma única empresa vende em diversos canais. Antes a gente imaginava que eu preciso ser Omni canal para eu atender vários shoppers diferentes. Hoje a gente já tem a convicção que eu preciso ser o Omni canal para atender o mesmo shopper em momentos diferentes de compra. Então, eu preciso, eu preciso ter a loja física porque quando ele quer comprar na loja física, ele tem. Mas eu preciso ter a loja virtual porque quando ele quer comprar virtualmente, ele também tem. É o mesmo shopper em momentos da vida dele diferentes. Esse outro lado do shopper, ele tem que estimular o shopper. O que eu vejo, novamente, meu caso particular. Moro aqui em Campinas, como eu falei, mas no bairro do Barão Geraldo, que é um subdistrito, como se fosse uma cidadezinha do interior quase, bem ao lado da Unicamp, PUC, enfim. É bem agradável. E nós temos aqui vários lojas, pequenas, médias, e três supermercados relevantes de formas diferentes. Mas eu recebo, vamos chamar esse estímulo, dos três. E em momentos diferentes, me oferecendo coisa, e alguns sabem pela administração da informação, do data, eles já sabem que eu gosto. E quando tem uma oferta, eles já me informam. Coisa que, honestamente, eu esqueci. Não precisa. Hoje tem isso. Exatamente. E é engraçado, né? Eu aposto que você consome nos três e que você decide onde quer consumir no dia de acordo com fatores hoje que são bastante abstratos. Né, Thomas? Então, você consome, por exemplo, em um determinado supermercado porque você está com pressa, em um determinado supermercado porque você está com tempo e quer curtir a experiência de compra, ou você vai em um outro porque ele toca determinada música à noite e você está com vontade de relaxar. Então, o que leva o shopper hoje ao ponto de venda... Tem muito, né? Tempo de relaxar, não tem. Mas, não, mas o que você falou, tem supermercado aqui que é dos três, um produto específico que eu gosto, é só um que tem. É. Então, se eu quero isso, é lá que eu vou, porque sou ele que tem. Exato. É lá que você vai só porque ele tem, mas essa ainda é uma compra bastante racional. Sim. Mas você também toma decisões de compra porque você gosta simplesmente. Sim, sim. Porque é lá que eu quero. Sim. Não é necessariamente porque eu preciso de um produto específico, mas porque me dá mais vontade, eu tenho mais prazer em ir em determinada loja. E isso está muito ligado ao que a gente chama hoje de experiência, de experiência em loja, que não tem como mais o varejo fugir disso. Não, não tem. Então, quando você está com pressa hoje, você pode comprar pela internet. Então, o que te faz ir até a loja física? Tem que ser mais do que a compra. É verdade. E aí entra como você experimenta produtos da indústria, se o ambiente de loja é agradável, se você tem espaço para fazer refeição dentro da loja, se você tem operações isoladas extremamente desenvolvidas, no caso de supermercado como açougue, padaria, entre outros. Eu estou rindo porque até eu acho que tem lojas aqui no bairro e redes que conhecem minha cachorra mais que eu. Eu até recebo, juro, eu recebo ofertas do biscoitinho do cachorro, né? E é assim, a loja só vale hoje e amanhã, pronto, vem, 15% de desconto, não sei o quê. E aquilo é o biscoito que eu habitualmente compro e o cachorro come, gosta. Então, como é que ele sabe o gosto do meu cachorro? Você sabe que inteligência artificial, às vezes, parece que entende mais da gente do que a gente, né? É engraçado isso. Eu tenho que dizer que minha inteligência não é artificial, ela é real, mas é limitada, mas é o que eu tenho. Pois é, mas a inteligência artificial hoje também é um caminho sem volta. Aliás, se eu pudesse listar os dois pontos que me chamaram mais atenção de conteúdo esse ano, seria o shopper-centric e o data, né? Data, que é essa informação qualitativa que você gera a respeito de cada shopper individualmente e usa, e mais, como você usa essa informação para vender, sem que isso seja uma abordagem absolutamente agressiva e desgastante, né? Tem que ser ali uma coincidência. Eu estou te oferecendo porque você gosta disso. Eu não estou te oferecendo porque eu quero te empurrar mais uma coisa para comprar, porque o shopper hoje não quer mais isso, né? Ele está buscando relações que são com menos fricção, né? Ou seja, relações que são menos atritivas do ponto de vista comercial. Então, você tem que analisar. Esse é um ponto interessante, porque, sinceramente, eu vejo essa transformação. Porque a informação que eu recebo vem de uma forma bastante estruturada, bem individualizada, como eu te falei. Sabe que eu compro no meu costume, mas eu não sinto agressiva. Eu sinto de uma forma que está me ajudando. Porque, de fato, a gente não consegue lembrar tudo o que precisa, né? Cada vez que vai, não só no supermercado, sai qualquer coisa. Você esquece, né? Você até vai, não, eu vou lá comprar alguma coisa. Aí você esquece, você chega lá. Então, é uma ajuda. Não só de comida, de tudo. É na vida normal da gente, né? De todos os serviços que a gente consome. Então, eu entendo isso, que a data, a informação está sendo usada para me ajudar. Exato. Agora, ainda tem bastante gente com receio, porque quando a gente, especialmente quando a gente está nessas feiras internacionais, o que acontece, a gente é exposto ao que tem de mais inovador, né? É a top, a última tecnologia que está sendo desenvolvida, é o último lançamento. E a primeira palestra que a gente teve, logo de abertura do congresso, foi com o CEO da Microsoft, e ele falou justamente isso, que não tem como mais a gente se abrigar atrás da desculpa de que eu não tenho acesso ou não posso pagar. E ele sugeriu, inclusive, uma fórmula que ele chamou de tech intensity, né? Que você tem que dosar. Tech intensity, é. Então, a intensidade tecnológica, é isso? A intensidade tecnológica que você vai trazer para a sua realidade, né? Então, ele sugere ali que você avalie a tecnologia sobre aspectos de cultura. Então, assim, até que ponto eu consigo absorver, como a minha empresa já está se relacionando com esse assunto, tecnologia no dia a dia, sobre aspecto financeiro, óbvio, né? E tudo isso elevado a uma boa dose de confiança e autoestima. Porque não tem como mais você virar e falar, não, eu vou esperar essa moda passar. Não é moda, né? E isso a gente vê bastante, Thomas. Assim, eu trabalho muito para redes varejistas regionais. Isso a gente vê bastante nesse comportamento regional. Puxa, será que eu vou fazer esse investimento? Será que isso é moda? Não, não é moda, né? A tecnologia, o uso da informação, o uso do data, para promover a venda de uma maneira menos atritiva, mais conveniente, mais personalizada, é tendência estabelecida e daqui é só para frente e para cima. Não tem como olhar para trás e achar que isso vai deixar de acontecer, né? Então, assim, as empresas, as redes, as empresas, elas precisam olhar para isso com capricho e falar, ok, como eu vou fazer para me adaptar a isso, ao invés de falar, puxa, não consigo me adaptar a isso, porque custa muito caro, porque eu não dou conta, né? E fazer na medida do que comporta. Acho que esse ponto que você falou é muito relevante. É um entendimento real das palavras, né? De um lado nós temos a palavra moda e no outro nós temos a palavra tendência, que se cruza, né? Para quem é a moda, a moda na minha época era a moda tradicional, muito mais ligada no partido vestiário, né? Que a cada estação mudava a moda, né? Mudava a roupa, mudava a cor, mudava a... E mentalmente a gente tinha isso, bom, vai mudar, né? É por um intermédio do tempo e muda. Mas o que você está falando é tendências. Tendências são coisas que começam a florar, mas vão se manifestando e vão se permanecendo, vão sendo seguidos, não é isso? A tendência é um comportamento estabelecido já, né? A moda, ela é passageira, ela passa com a estação, como você falou. Muda a estação, muda a coleção, né? Então, teve muita... Isso já foi muito discutido, até mesmo sobre essa questão do vamos fazer experiência em ponto de venda, isso é moda, vai passar. Não, não vai, porque não é uma questão de ser legal. Eu ofereço porque é legal. Não, eu ofereço porque o shopper quer. E ele vai continuar querendo. E ele já deu indicativos claros disso, né? Então, é daqui pra frente. Não tem como você achar que isso vai passar junto com a estação. Bom, em outros podcasts, eu usei isso como exemplo de uma realidade que eu vi muito tempo no Brasil. Que, muitas vezes, o empresário brasileiro, ele se prepara muito para o crise, né? Para o que não vai dar certo, né? Ele está sempre preparado, mais ou menos, para o pior. Mas o que eu tenho falado é que, poucas vezes, ele está preparado para o sucesso. Então, e se der certo? Como é que você vai estar preparado? Eu já vivi isso profissionalmente, na parte da exportação de empresas, tentando qualificar para exportar. E qualificava, começava a dar certo, e ele não conseguia dar sequência, porque ele não se preparou para o sucesso. Então, ele se tornou a oportunidade de sucesso em fracasso. E muitas vezes, essa de olhar a tendência, você quer sempre esperar o outro fazer primeiro. Mas quem sai na liderança é que ganha o pedaço do bolo maior. Não é assim? Exato. Com certeza. Eu acho que isso é... O comportamento de líder fala isso, né? O comportamento bem-sucedido do líder, né? Não ter esse receio. Está sempre um passo à frente. E eu acho que o Variajo vive um momento muito feliz. É satisfatório, assim, estar numa feira desse porte e ver tantos brasileiros interessados em investir e estar atualizado com o comportamento mundial para a sua categoria, sabe, Thomas? É realmente feliz. Bom, você aí também é um exemplo. Você falou que foi lá três vezes. A primeira vez, acho que foi o choque inicial de ver a primeira vez, mas você já sentiu algumas novidades três anos atrás, né? E algumas dessas tendências, que eram tendências, você também viu na segunda, agora na terceira, que se tornaram coisas reais e válidas, né? Isso. E novas tendências começam. Então, não é um ciclo... Exato. ...que termina. É contínuo isso. É orgânico, né? É extremamente orgânico. Aqui na Rocket, a gente trabalha o marketing, uma das vertentes que a gente atua é o trade marketing. Trade marketing, com toda essa mudança de postura em cima da loja física, está mudando drasticamente, né, Thomas? Então, você imagina. O trade marketing, ele é aquele personagem que cuida do campo, né? Tanto na indústria, quanto no próprio varejo, ele cuida da loja, ele cuida do campo, do ponto de vista da visibilidade, da exposição, da atuação dentro da loja. E ele sempre foi um personagem ali subordinado à área de vendas, muito mensurado por volume de vendas. Só que hoje, o que a gente percebe? Como as expectativas do shopper dentro do ponto de venda são outras, ele quer experiência, ele quer valores abstratos, né? Ele quer ter sensações. A expectativa em cima do profissional de trade marketing também é muito diferente, né? Ele tem que deixar de ser esse profissional tático só voltado para o volume da venda e passar a ser esse personagem que entende, que tem a sensibilidade, eu acho que a palavra inclusive é essa, de sentir essa expectativa abstrata do shopper e conseguir entregar isso em forma de experiência, né? Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, do varejo alimentar, supermercados, a indústria ainda usa pouco as lojas para a experiência, né? Ela ainda está muito na tecla do material, da ação promocional, mas e da experiência? O que é que eu ofereço que contribui para o meu produto? Aproveitar aquele momento em que o shopper está pré-disposto a se relacionar com a marca para transformar isso em uma experiência agradável, não comercial, né? Sem essa pretensão. E aí você bateu realmente o martelo no prego, porque um desses três supermercados aqui em Barão Geraldo fez uma experiência muito válida de ofertar cervejas, né? E hoje também, as cervejas artesanais, tudo etc, está em todo lugar, está intenso. Mas de entrar, criar um ambiente dentro do supermercado, tá? No qual você pode tomar cerveja. E tem uma variedade, literalmente, não é de que vai experimentar, vai comprar, vai sentar, se gostar, eles já vão colocar uma garrafinha, se leva embora. Exato. É outra coisa. E você sabe, a primeira vez que eu vi isso, eu liguei para a minha esposa, você tem que viver isso, tá? Tem que descer agora. Porque criou esse ambiente. Não, exatamente, é que você falou a palavra experiência, tá? Então, não foi ir para o supermercado e comprar frios e pão e queijo, né? Era uma coisa tão diferente, mas marcante, tá? E é muito fofizado no nosso bairro, né? Porque nosso bairro é isso. Sim, exato. Você sabe que ano passado, depois da NRF, eu gerei um conteúdo pós-NRF e eu fiz essa apresentação diversas vezes. Inclusive, em faculdades, esse é um conteúdo que eu adoro compartilhar e tal. especial, a gente precisa entender que o shopper, ele pensa da seguinte maneira, a minha expectativa quando eu vou numa loja de roupa é comprar roupa, certo? Quando eu vou num supermercado é comprar comida, produto de limpeza. Então, o que o varejista tem que pensar? Essa expectativa, ele já tem. Atender isso é minha obrigação. Sim. Ter uma loja bonita, limpa, bem ambientada, é pré-requisito. Ter um produto de qualidade, você nem deve abrir se você não tem. Agora, se o shopper já tem essa expectativa de ter um produto bom, com preço justo, numa loja bonita, o que mais eu vou oferecer para ele? Então, o varejista tem que trabalhar no que mais? Esse é o drive agora. Esse é o drive. Como eu vou surpreender esse shopper que já vem aqui e que já tem a sua expectativa atendida? Só que expectativas atendidas não garantem sucesso mais. A gente precisa pensar em surpreender constantemente. Sim. Porque todo dia tem novidade, todo dia tem tendência que outros estão implantando, tem tendência que empresas de fora estão trazendo. Agora, no outro lado é desse moeda, que você falou que realmente está indo muito brasileiro para lá. Mas como é que a feira lá atraiu brasileiros? Qual é a visão? Você como brasileira lá, você foi bem recebida, bem tratada, tem um foco em inclusão de empresas fora dos Estados Unidos ou tudo isso é muito focalizado no shopper americano? Olha, se eu não me engano, Thomas, essa feira já tem 100 anos, ela não é uma coisa recente. E tem delegações brasileiras frequentando essa feira há 30, 40 anos. Então, esse é um processo que vem sendo construído. Eu acho que nem sempre foi assim, mas hoje o brasileiro é extremamente bem recebido. até porque as delegações que saem do Brasil e vão para lá já conseguiram criar um corpo e uma relevância que garante isso para os seus participantes. E além disso, a gente tem também grandes embaixadores varejistas que vêm participando dessa feira ano após ano. Por exemplo, esse ano eu não encontrei, mas nos dois anos anteriores eu encontrei a Luiz Helena Trajano que é uma grande representante do nosso varejo e eles funcionam como embaixadores no sentido de falar varejista brasileiro desenvolva-se. As coisas estão acontecendo, desenvolva-se. E tirar da gente esse comportamento um pouquinho de querer ficar quietinho aqui no nosso canto e buscar ser mais arrojado, buscar estar em dia com o conteúdo. Então, eu vi isso muito. Ricardo, da Ricardo Eletro, o próprio Luciano Ang da Havan, são personagens do nosso varejo extremamente reconhecidos do ponto de vista do empreendedorismo e que frequentam bastante e trazem esse conteúdo para si. Eu lembro que há dois anos atrás a Luiz Helena tinha levado, se eu não me engano, 80 funcionários, 80 colaboradores do Magazine Luiza para a feira em uma delegação. Ou seja, exato, não é um evento barato, porque acaba que é uma viagem internacional, você acaba buscando pelo menos uma semana fora o custo da feira. é relevante, porque o dólar está alto, mas mesmo assim é um investimento que está sendo cada vez mais notado no desenvolvimento, entender como está funcionando, isso que a gente fala tanto, mas que às vezes são intangíveis, que é o que é experiência de loja. Mas a gente precisa tangibilizar cada vez mais isso. E só vendo, quem é de trade marketing sabe, é só na rua, é só no campo que a gente aprende como é que esse trabalho funciona. Não, mas você deu um exemplo fantástico aí, que obviamente a gente pode até assistir vídeo da feira ou qualquer coisa, né? Mas de levar até um parceiro, funcionário, pessoa ligada, lá, vê, experiência, ela é sensorial, né? Exato. É multissensorial, de estar lá, de estar envolvido, vê aquilo acontecendo. você me falou antes, se eu fosse para o trajeto de um evento para o outro, você falou que leva quase um minuto andando e rapidamente. Todo esse tempo você está absorvendo coisas que não necessariamente alguém está vendo, mas é real. Então, a intensidade de informação é fabulosa. Exato. E você sabe que eu acho que eu ainda demoro uns dois meses para terminar de assimilar todo o conteúdo. Tanta informação, e a gente faz tanta anotação e eu fico revivendo o material, ainda demora o Tomas, eu continuo aprendendo por tabela por uns dois meses até o que você fez. Espero que sim, porque eu, infelizmente, não estamos chegando no fim do nosso tempo, mas Raquel, o que eu quero que você faça nessa sua viagem de rememoriar, você vai me ajudar a identificar esses pontos, porque sempre depois de assimilar aquilo que você viu, leva esse tempo, não é? não é? Só o critério seu, aí precisa fazer isso, você vai ver algumas coisas acontecendo. Aí aqui no BBN nós vamos voltar a falar desses pontos, tá? Porque aí você vai lembrar, vai buscar, vai falar, Raquel, vamos falar de novo, aí vamos explicar, porque é essa, de consumir, de digerir tanto informação, não é em 25 minutos que nós vamos fazer, não, mas nós vamos continuar voltando a falar, pode ser? Claro, com certeza, inclusive, a gente tem mantido, esse período que eu fiquei lá em Nova York, eu mantive um Instagram da agência bastante atualizado, esse conteúdo está disponível no Instagram, nos destaques, então, quem quiser entender um pouquinho como funcionou a dinâmica desses dias, tanto no Congresso, quanto os dias de campo, porque nós nem entramos nas visitas de loja, né, Thomas, mas eu ainda tive dois dias visitando lojas, mais de 20 lojas em Nova York, vamos falar, esse conteúdo está disponível no Instagram, que é o arroba rockitmkt, R-O-C-K-I-T-M-K-T, o nosso site também, R-O-C-K-I-T-M-K-T, e eu tenho um conteúdo preparado sobre varejo, bastante atualizado ainda, quem tiver interesse, quiser entrar em contato, posso disponibilizar esse material. Ótimo. E para nossos ouvintes, é Raquel Bessa, R-A-Q-U-E-L-B-E-S-S-A, é rocket, é rocket, R-O-C-K-I-T, é isso, Raquel? Isso. Então, eu te agradeço, nós vamos voltar com certeza mais, porque a profundidade da realidade varejista no Brasil é um iceberg, né, nós estamos hoje mais ou menos falando um pedacinho do ponto, mas nós vamos aprofundar isso com certeza. Ótimo, eu agradeço novamente, Thomas, é um prazer estar aqui com você. Ah, prazer é nosso, e também eu quero agradecer nossos ouvintes que podem seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil Podcast no bbnbrasil.com ou nas principais plataformas como Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, entre outros. O BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence e eles são especialistas em pesquisa do mercado no setor agrícola. Mais informações no site focosme.com Obrigado pela audiência e até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o Reino Network drinking Dome Rock bureaucracy oun' dour E aí E aí E aí